uma jatada, parece que vem junto com o número 1 e o número 2 junto né já tomou essa cagada? é que eu tomei uma vez, tava deitado no banco sem caô, tomei na boca moleque nossa eu fiquei muito abalado, mas aí que tá era a época que eu tava no banco, eu juro, eu tava estudando pra concurso nessa época que nojo né, eu tava estudando pra concurso nessa época e nesse concurso eu passei velho tá aí tá aí, tá vendo então as vezes você toma uma cagada de um pássaro velho dizem que é sorte, pra mim deu sorte tá aí olha cagada na boca pegou, não foi lá dentro não, mas pegou na berola né nossa sentiu o gosto da jatada? não, mas eu fiquei com meio sabe qual o problema? é que tu limpa, tu faz tudo só que tu fica traumatizado, parece que tu tá ainda né mas vamos mudar de assunto tá aí tá aí Obrigado.